PINGA PANCADA E SOCO Poeira tá subindo, cachaça tá saindo do litro E eu já tô te nindo de pau Eu já dei dois gritos e um apito E o litro tá caído no chão E eu tô te nindo de pau E eu tô te nindo de pau PINGA PANCADA E SOCO ROLO NO MEIO DO POVO PINGA PANCADA E SOCO ROLO NO MEIO DO POVO PINGA PANCADA E SOCO ROLO NO MEIO DO POVO PINGA PANCADA E SOCO ROLO NO MEIO DO POVO Aô, Léo e Rafael, fala comigo que eu sou seu amigo ROLO NO MEIO DO POVO É a pipa e grita e mão na boca do litro Poeira tá subindo, cachaça tá saindo do litro E eu já tô te nindo de pau E eu já dei dois gritos e um apito E o litro tá caído no chão E eu tô te nindo de pau E eu já tô te nindo de pau PINGA PANCADA E SOCO ROLO NO MEIO DO POVO PINGA PANCADA E SOCO ROLO NO MEIO DO POVO PINGA PANCADA E SOCO ROLO NO MEIO DO POVO PINGA PANCADA E SOCO ROLO NO MEIO DO POVO PINGA PANCADA E SOCO ROLO NO MEIO DO POVO PINGA PANCADA E SOCO ROLO NO MEIO DO POVO Falou, valeu, Breno e Matheus Tchau, obrigado, Léo e Rafael Obrigadinho pra vocês, galera Pega a mão de briga, porrada Só se for porradinha e soco na mesa Tchau, obrigado, valeu